O europeu. O europeu, tens razão. O europeu. Na contrafrase. É, pois era. O mundial ainda não. O mundial ainda não. Calma, calma. E então ela fez-me um convite. Não, mas lembro. Lembras-te? E ela já estava com muito sucesso em Portugal. Ela tem vindo galopantemente a ficar mais conhecida. E ela fez um grande evento para fazer certificação de coaching e convidou-me para fazer uma coisa que era ser host do evento e DJ ao mesmo tempo. Nos Estados Unidos faz-se muito isso com, por exemplo, o Tony Robbins, que vocês devem conhecer, que é o coach mais conhecido mundialmente. Todos os eventos dele, ele enche pavilhões e tem sempre um DJ a bombar e a falar e não sei o quê. Portanto, não deixa ser um espetáculo. E ela convidou-me para fazer isso. E disse-me assim, olha, o meu curso custa X. Era um curso muito caro. Em vez de te pagar um cachê, estás nesta de fazermos uma parceria e eu te oferecer a certificação. E assim foi, eu entrei no mundo do desenvolvimento pessoal. Portanto, estás a ver como é que o DJ me levou a uma coisa que nada à partida tinha a ver, não é? E então, comecei a trabalhar desenvolvimento pessoal, a estudar e lembro-me de olhar para ela e dizer assim, eu quero ser aquela pessoa que está ali a inspirar daqui a uns tempos. Inspirar daquela forma. Já que eu sou comunicadora, já que eu tenho uma voz. E vou trabalhar para isto, vou estudar. E nos últimos três anos tenho tirado muitos cursos, muitas certificações nesta área. Isto para chegar à resposta que o Kenney me perguntou, onde é que me inspiro? Eu comecei efetivamente de uma forma mais pragmática com a estudar alta performance. Mas depois, a partir daí, e alta performance tem muito a ver com a mente e com a consciência, mas a partir daí fui estudando mais profundamente coisas ligadas à nossa espiritualidade e à nossa forma de... Eu acredito que as duas coisas têm que estar em equilíbrio. A parte mais... Portanto, é a razão e o coração, não é? No fundo. E comecei a perceber, há uns tempos atrás, que as meditações e a conexão comigo mesma são fantásticas para as tais inspirações, para as tais decisões de vida. E nos últimos três anos têm sido fulcrais mesmo. Quando eu tenho momentos difíceis da minha vida e que não sei o que fazer, não decidir, há pessoas, por exemplo, que rezam, que rezam ao seu Deus. No fundo é um bocado a mesma coisa, só que eu não lhe chamo Deus, não lhe chamo Cristo, não lhe chamo Alá, pronto, chamo-lhe a minha energia e o meu universo. No fundo eu acredito que é a mesma coisa, só que cada um personifica à sua maneira. E então o que eu faço é... Comecei por meditações guiadas, ou seja, alguém a guiar-me e a levar-me a determinado estado e depois comecei a perceber que meditação para mim pura e dura é o silêncio. Pode parecer incrível que uma pessoa que fala assim está em silêncio, mas está. E estão muito bem. Eu rapidamente percebi que tenho esta capacidade de me conectar comigo e de encontrar as respostas na meditação. E depois, mais tarde, por causa disso, comecei eu própria a fazer meditações guiadas, a criá-las. É uma parte... Basicamente, hoje em dia o meu trabalho passa muito por aí. Criei um projeto que se chama Wonder Up. Depois, olha, se puderes por aí, é Wonder Up... Wonder.up no Instagram. Já está aqui. Ah, já está. Muito bem. Ah pá, este homem é... Tu és uma máquina. Muito profeccionista. E então, eu comecei um dos meus programas, é durante um mês, eu criei reprogramações mentais. Eu prefiro do que chamar meditações, porque no fundo são feitas também com ferramentas do PNL, da Programação Neural Linguística. No fundo, reprogramam-te positivamente para a vida, para o trabalho, para o amor, para qualquer que seja a questão que tu procuras, para o sucesso, para o apaziguamento, para ajudar na ansiedade. Então, nesta altura que está tanta gente ansiosa, não é? E, portanto, tem sido... tenho que me policiar para fazê-lo. Porque, às vezes, mesmo trabalhando nesta área, tenho que dizer, ó Rita, já não estás, já não vais à natureza fazer uma meditação há uma semana. Pronto. Isto é preciso para mim, para eu me realinhar. E tem sido assim. Agora, também faço muita coisa por intuição. E toda a minha vida foi muito feita por intuição. E é aquilo que tu dizes. E a reinvenção... A reinvenção tem sido uma coisa presente sempre na minha vida. E eu depois... Sabes que eu tenho uma filosofia que é? Já está, agora tenho é que tomar os cornes do boi e fazer disto o melhor que seja para a minha vida, não é? Para a minha vida e dos outros. Tenho momentos também que estou embaixo, mas não me deixo estar muito tempo embaixo. Acho que tem a ver com a minha personalidade. Às vezes digo assim... Ai...